Rafa o governo, seu futuro em boas mãos Rafa o governo, seu futuro em boas mãos Ele trava, ele entrava, ele trabalha com dedicação Rafa o governo, seu futuro em boas mãos Precisando de um governo, não perca tempo não Ele é seu amigo, Rafa Sua cama ele vai abrir, com respeito e empatia Ele é seu coveiro, de noite ou de dia Não importa a situação, só chuva, inverno ou verão Ele é seu coveiro, Rafa Rafa o governo, seu futuro em boas mãos Rafa o governo, seu futuro em boas mãos Rafa o governo, seu futuro em boas mãos